Não tô me reconhecendo Não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Não me de confia, limpeza e festa Deus me livre, mas quem me dera Postar fotos juntos, os contatos já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa, Jeremy, se vier meu coração te espera Mas se eu vim de liberar, fenomenal Desiste em ti, meu primeiro espaço Pelo Piquem, Pelo Piquem, oi! Não tô me reconhecendo Retro em casa em pleno feriado E até o garçom sentiu minha falta e já ligo preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonado É só falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Não me de confia, limpeza e festa Deus me livre, mas quem me dera Postar fotos juntos, os contatos já era Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você... Mel! Meu coração te espera, Mel! Eu tô com pressa, mas se você vier glicia, Mel! Eu tô com pressa, mas se você vier glicia, Mel!